Música Caderneta Passaporte Leia Dificulta Trabalhador Sirane Beleuona Seleção, Atuba Serviço e Harai Leor Diretor Direção Nacional Emprego Exterior, Filomeno Soares Teten Durante o governo Lihuzi Sefope, Hala O Na Seleção, Atuba Serviço e Harai Leor Ma Eber Trabalhador Balun, Label Eba, Tamba Problema Passaporte Tamba Né Sefope, For Prioridade Liu, Ba Zovem Sir Nebe, Ma Que Passaporte, Mas Que Passaporte Invalido Tamba O governo Timor-Leste, No Governo Austrália, Hala O Na Acordo Con Aba Passaporte Nebe Invalido O governo Lihuzi Seleção, Atuba Serviço e Harai Leor O governo Lihuzi Seleção, Atuba Serviço e Harai Leor O governo Lihuzi De Saquizou, A Ba Pada Serviço O governo Lihuzi Seleção, O governo Podem Eleor O governo Lihuzi Seleção, Atuba Serviço e Harai Leor o candidato. Depois, o pessoal, sempre comunicam que esse documento que tem, por exemplo, o passaporte, é completo. Quando o passaporte não tem, agora a situação é que o empregador é muito importante. A data é determinada, quando você está botando o passaporte, automaticamente, quando você está botando o passaporte, se você não tem, mas também tem um delay. A mudança vai ser nenhuma viaja para a Austrália, mas isso é muito impossível. Quando você está botando o cadernete com o passaporte, se você não considera esse sistema para aplicar o valor. só que você não tente a possibilidade de o que você está hmando, o que você está botando? É isso aí? Eu se estivesse a estrutura da metore, o que você está botando, o que você está botando? a gente está botando o que você está botando. Mas a gente está botando a metore, Lamberto da Silva, XMN.